Mas muito obrigado, como eu, tem várias pessoas que tem canal no YouTube, muita gente aqui na Praia do Morro, também depois de um dia sol desse, né? Eu sabia que eu ia falar o meu nome, eu nem passei para o título, mas vamos lá! Ô vizinha fofoqueira, avisa para todo mundo que o dia hoje está maravilhoso, olha só que bacana, hoje é sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, estamos indo no verão, e olha só como que está o dia hoje! Ô teu, olha o sol, era só chuva, né teu? Olha lá, vovô, a estátua de São Pedro, nós estamos passando aqui na Praia de Muxaba, mas é verdade, galera, é o seguinte, esse verão é aquele verão que chove, fica nublado, o sol às vezes aparece, pelo menos apesar do tempo nublado às vezes, o que acontece é que o tempo dá para você pegar aquela praia, tá bom? E você vê que hoje o dia está maravilhoso, graças a Deus, sol brilhando em Guarapari, e nós estamos aqui, ó, passando pela prainha de Muxaba, aproveitar para mandar um abraço especial para você que acompanha o nosso canal, aqui você tem Théo Miranda, sempre de bem com a vida, vem de carona comigo, galera, olha só, dia maravilhoso! E nesse verão, o que você tem que fazer? Você tem que acordar bem cedinho, levanta da cama, já vem fazer uma caminhada aqui na Praia do Morro, tá bom? Porque se chover no período da tarde, pelo menos você já aproveitou o dia, e tem muitos banhistas na Praia do Morro, hoje é sexta-feira e tem muita gente, nós estamos passando aqui pela Avenida Beira Mar, e só agradecer a vocês que têm acompanhado o nosso canal, olha só, tá bonita a Praia do Morro, daqui a pouquinho eu faço umas imagens dali para mostrar para vocês. Então, para você que vem para Guarapari, até o final de janeiro, muito movimento, fevereiro já começa a dar uma caída, aí depois só o carnaval, aí carnaval é aquela loucura, né? Inclusive já tem muita gente já procurando fazer reservas aí nas pousadas, hotéis, casas e aluguéis, apartamentos e por aí vai, e eu lembro vocês que sempre carnaval, virada do ano, é um período que são feitos pacotes, Mas pacote natal, nos outros dias, tirando natal, virada do ano, carnaval, semana santa, cobra-se diária, então você já fica ligado porque realmente o preço no carnaval para você que vai alugar uma casa, para você que vai alugar um apartamento, é sempre um preço mais puxado. E nós estamos aqui pela Avenida Beira Mar, aqui acontece às vezes aquele carro parar, né, para fazer a descarga aqui, nós estamos aqui mostrando para vocês, esta sexta-feira com muito sol aqui na cidade, tá vendo? Estacionamento lotado aqui na Praia do Morro e é isso aí, esse é o nosso canal para você que está chegando agora, aqui você tem Théo Miranda sempre de bem com a vida e olha só galera, então sexta, sábado e domingo vai dar muita gente nessa Praia do Morro, depois, claro, o movimento só acontece mais no carnaval, tá bom galera? Daqui a pouquinho então eu mostro para vocês um pouquinho mais ali da Areia da Praia e do movimento ali na Areia da Praia, é isso aí. Quero até passar a seguinte informação para vocês, que o meu tempo para gravar vídeo está sendo escasso, ou seja, tem dia que eu estou dormindo 3 horas da manhã, acordando 6 horas da manhã. Então, para você que sempre acompanha o nosso canal, né, porque a gente tem outras obrigações, indicações de apartamentos, tem a propaganda do supermercado Edé, tem a propaganda do Parque Filadélfia, tem as matérias que eu faço, enfim. Então, durante o dia, é muito corrido para mim, então na medida do possível, quando eu posso gravar, eu gravo para vocês, tá bom? Mas é isso aí, então você que vem para Guarapari, às vezes, Théo Miranda, passa aqui na Praia, eu quero te conhecer, eu queria muito conhecer cada um de vocês, mas o que acontece? Eu tenho conhecido muita gente quando eu recebo nos apartamentos, ou mesmo quando eu começo a fazer as gravações, ou até mesmo a galera me encontra aqui na rua, né, me encontra aí em outro trabalho meu, então a gente vai conhecendo os inscritos, né, mas são milhares, né, então na medida do possível, na hora certa, a gente com certeza vai conhecer pelo menos cada um de vocês. Eu queria conhecer todos, mas realmente é impossível, mas eu quero agradecer a vocês e passar essa informação que é sempre muito importante. É até bom eu passar essa informação para vocês, porque a maioria das pessoas acham que eu fico todo dia na praia. Para falar a verdade, nesse verão, praia mesmo que eu curti, foi uma vez com a minha família, que eu fui na Praia das Ressanheiras, e depois um vídeo que eu gravei com a galera de São Paulo, que eu fui até as três praias. Mas depois nem tempo para curtir aquela praia eu estou tendo, mas tá bom, enquanto Deus me der saúde, eu acho que é o que vale a pena. Opa, tá vendo? A galera me chamou ali, ó, alguém me chamou ali no carro, mas enquanto Deus me der saúde e disposição, a gente vai tocando a vida. E eu quero até agradecer que tem uma galera, rapaz, inclusive quando eu recebo eles no apartamento, já recebi galinha, rapadura, é doce, nossa, tanta coisa gostosa, é queijo. Então, a vocês que estão trazendo os presentes para mim, meu, muito obrigado, até uma caneca com a minha imagem, cara, muito bacana mesmo, eu só posso agradecer a cada um de vocês, muito obrigado mesmo. Esse rapaz aqui, ó, meu amigo, Elaí, Elaí, primeiramente eu quero agradecer a você pelo doce, é o pé de moleque aquele que você mandou para mim, que você trouxe? Foi, foi, lá de Minas. Que maravilha, hein, rapaz. Que bom que você gostou até, ó. Inclusive, Elaí, ele está deixando um apartamento aqui que nós indicamos, Elaí, a esposa, Beatriz e o filho, Igor, mas tinha mais gente, não tinha? Tinha, meu cunhado estava aqui também com a esposa e os dois meninos, né, eles já foram mais cedo, agora a gente está indo também. Agora só, as maras estão aqui e com esse sol maravilhoso agora em Guarapari, dá vontade de ir para casa ou para a praia? Dá vontade de ir embora, não. Mas deu para aproveitar bastante aqui? Deu, deu sim, essa manhã foi ótima. Foi ótima, né? Então aproveitar para desejar para vocês uma boa viagem, tá certo? Muito obrigado. Deu para descansar um pouquinho, né? Deu para descansar. E continue acompanhando o canal. Sim, claro. E que você volte mais vezes, tá bom? Sim, claro, não vai faltar oportunidade, não. Elaí, agora vai chamar aqui o Uber, não é isso? Isso aí. E aí, deu para dar um passeio? Bom demais. Deu para olhar as meninas na praia? Deu também. É igual o vovô, né? Igual o vovô. O vovô ficou olhando as meninas. Eu sabia que eu ia falar o meu nome. Mas é isso aí, galera. Então, é o seguinte. Família que vai, família que vem. Esse é o fluxo de Guarapari. Daqui a pouquinho eu vou na praia. Vou mostrar para vocês o movimento dessa sexta-feira. Agora, olha. Rapaz, que sol. Eu estava até comentando aqui, olha lá. Que até hoje, pelo menos nesse verão. Esse verão é aquele verão atípico. Porque verão é uma época que chove bastante. Mas sempre final de tarde, aquela chuva de trovoada. Agora, um céu de brigadeiro em janeiro esse ano. Aí não tivemos. É, né? Não tivemos. Esse aí está assim. Está quase. Mas está faltando muita coisa. Ah, imagina. Está vendo aí, galera? Olha. É isso aí. Essa é a Praia do Morro em Guarapari. Está vendo? Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho aqui. Do movimento. Logo ali, nós já temos ali a Praia do Morro. Está vendo? Essa aqui, ó. Oceânica. Essa daqui. Oceânica. Essa daqui. Avenida Munirabude. E olha só. Estou falando, olha. Já está armando ali uma tempestade. Com certeza. Final de tarde deve chover. Como tem sido a constância desse verão. Ali já tem o mar da Praia do Morro. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Valeu, meu amigo. Boa viagem, hein? Vamos com Deus. Vamos com Deus. Está vendo aí mais uma família, né? Que a gente recebe aqui em Guarapari. E é aquilo que eu falei para vocês. Tem uma galera que vai. Tem uma galera que vem. E assim é o movimento aqui na Praia do Morro em Guarapari. Mas nós vamos ali na praia agora mostrar para vocês como que está o movimento, né? Porque hoje o sol não está aquele sol, mas mesmo assim está um sol que verão sabe como que é, né? Qualquer sol, se você não passar protetor. E hoje eu nem passei protetor, mas vamos lá. E olha só, galera. Já chegando aqui, ó. Na orla da praia, meu amigo. Está lotado hoje, olha só. Muita gente aqui na Praia do Morro. Está bem depois de um dia de sol desse, né? Quer dizer, o tempo nublado já dava a gente. Imagina agora, está vendo? Muita gente é apenas a sexta-feira, né? Sexta-feira chegou em Guarapari, sextou em Guarapari. E realmente é a última semana, né? São os últimos dias aí do mês de janeiro de 2023. E olha só, galera, como que está bonita a Praia do Morro. E agora por volta das 11 horas da manhã, mesmo assim, ó. Não para de chegar gente aqui na Praia do Morro em Guarapari. Galera, quero aproveitar e agradecer a vocês que têm mandado o Pix para a gente. Muito obrigado, valeu, está certo? Muito obrigado a você que tem colaborado aí com o nosso canal. E é você também que tem acompanhado os vídeos. É sempre importante você acompanhar os nossos vídeos até o final, né? Porque aí você tem como você passar um sinal positivo aí para o canal, que o vídeo é legal, que o canal é bom. Isso acaba incentivando o nosso trabalho também na importância dessas escadas. Antes não tinha essas escadas de madeira, era mais aquelas escadas com saco de areia. Mas a partir do momento que fizeram essas escadas, facilitou bastante, principalmente, aí para o turista que vem para Guarapari. Passa o ônibus aqui, ó, Praia do Morro, está certo? Se você precisar, você pode pegar esse ônibus e ele acaba levando você para vários locais de Guarapari. E uma dica importante, sempre quando você for atravessar aqui, ó, que você tenha bastante cuidado, né? Porque tem alguns motoristas que se passam em alta velocidade. Aquele ali é consciente, parou para a galera passar, tá certo? Parabéns a esse motorista. Então, essa beira-mar aqui, tem motoristas que realmente vêm em alta velocidade. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, você dá uma paradinha, tá certo? Espera o seu momento certo. Há cinco minutos estava aquele sol. Agora, ó, já tem uma nuvem ali. O tempo já começou a ficar nublado. Mas é assim, é assim, está gostoso. Temperatura está agradável, tá certo? Então, para quem está curtindo o verão, está aproveitando. O importante é o seguinte, você sai de casa. Aí você, só de você sair de casa, você conhecer novos locais, sair da sua rotina. Isso já é muito importante para vocês. Então, ah, está chovendo, não está chovendo. O importante é sair de casa. Porque, às vezes, com chuva, você acaba arranjando um programa que se tivesse sol, você não faria. E vice-versa, né? Claro que a gente torce, né? E a galera quer sempre voltar branquinho e voltar para casa queimadinho, né? Aquela cor bonita, principalmente, quando fica ali na praia, curtindo. E hoje, em Guarapari, se você der uma volta aqui pela Praia do Morro, o que acontece? Você vai ver muitas construções. Ou seja, a construção civil está vivendo um período muito bom aqui na cidade. Tem uma parada com a pandemia, mas tem vários prédios, vários edifícios. Eu quero até agradecer ao meu amigo Nelson, lá de Boston, Estados Unidos. Ele confia tanto no nosso trabalho, que ele me deu a honra para que eu o representasse na entrega de um apartamento que ele comprou em Guarapari. Realmente, isso é gratificante, né? Conheci ele pessoalmente uma vez aqui. Ele que trouxe para mim o drone Meneco. Então, seu Nelson, toda a família, muito obrigado pela confiança. E foi uma festa bacana, inclusive, logo, logo, o seu Nelson vai estar aqui em Guarapari. Porque ele é engenheiro, né? Com 52 anos ele se aposentou. Aí foi para os Estados Unidos, continuou trabalhando como engenheiro. E ele é tão bom profissional, que ele quer parar, mas o pessoal não deixa. Ele veio para Guarapari e ficou um dia, o pessoal já estava ligando para ele para voltar para os Estados Unidos. Mas, seu Nelson, muito obrigado. O senhor tem um coração muito grande. E eu fico feliz pela generosidade. E no evento acabei conhecendo tanta gente, sabe o quê? A internet acaba proporcionando isso. Porque antes, quando a gente trabalhava no rádio, a gente falava mais aqui para a região. Mas conheci muita gente que adquiriu o apartamento do mesmo edifício, onde o seu Nelson também adquiriu o apartamento dele. E a galera, ô vizinho, ô Telmiranda, acompanha o seu canal. Então isso deixa a gente muito feliz. Olha, hoje eu estou aqui com o Crico. E em janeiro está sendo tão corrido que a Chiquinha está em casa, está fazendo biquinho, porque ela fala assim, você não vai mais pedalar comigo, mas Chiquinha, deixa passar essa época e depois a gente perla. Está vendo aqui? É o movimento aqui na Avenida Praiana. E onde você olha aqui, dificilmente você encontra o local para estacionar o carro. Quando eu fui abrir a porta aqui do Crico, aí nos prédios aqui, uma senhora me chamou, está certo? Aí teve um casal em outro apartamento também, me chamou, Telmiranda, acompanha o seu trabalho no YouTube, sai do sol. E emocionada ter um casal aqui. Nossa, isso é muito bacana, né? A alegria que as pessoas acabam passando para a gente. Então, para você que pensa assim, nossa, trabalhar no YouTube você deve ganhar muito dinheiro. E eu já canso, já falei várias vezes, vou falar, gente, esse canal que eu tenho, se eu fosse pensar em dinheiro, eu já tinha fechado ele há muito tempo. Aí você pergunta, mas por que você fala isso? Não, para as pessoas entenderem que não é fácil você criar conteúdo, porque muita gente quer criar pensando em dinheiro. Não que a pessoa esteja errada, mas eu faço isso com prazer, porque dá trabalho, mas é, sabe, você conhecer pessoas de todo o Brasil, pessoas que eu jamais teria contato. Estou tendo contato graças a esse canal. Esse canal tem me colocado em tantos países, e isso me deixa muito feliz. Então, você que me cumprimenta, você que pede para tirar uma foto comigo, né? Você que reconhece o nosso trabalho, você que tem noção, tem conhecimento, que sabe que não é fácil, mas muito obrigado. Como eu, tem várias pessoas que têm canal no YouTube e passam por essa dificuldade. Dificuldade porque se a gente, todo vídeo, se a gente tiver que pagar um editor, a gente vai ter que pagar para trabalhar, né? Mas é só para esclarecer, né? Igual muita gente manda às vezes mensagem para a gente, e não tem como, está chegando toda hora que chega mensagem aqui. Eu acredito que durante o dia tem, eu posso até mostrar para você o telefone, mais de 100, 150, 200 mensagens. Primeiro que eu tenho que atender o pessoal que pede indicação de apartamento, as minhas matérias que eu faço em Guarapari, e eu não consigo ler tudo. Aí tem mais de quase 200 mil no Facebook, tem mais de 40 mil no site Tempo Real, tem mais de 6 mil no Telmeirando pelo Instagram, tem mais de 40 mil aqui no YouTube. Então, eu não consigo, eu não consigo atender todo mundo. E às vezes a gente se depara com a mensagem que a pessoa manda para a gente, só porque a gente o respondeu, a gente não viu. Eu já vi mensagem de 4, 5 meses atrás, mas não é porque é maldade mesmo, porque não tem como a gente ver. E as pessoas acham que a gente não está respondendo porque não quis. Então você, quando encontra comigo, né? Pode chamar, ô vizinha, quero tirar uma foto com você, quero te dar um abraço. Vai ser uma alegria. Porque se tem uma coisa que eu faço com prazer, é o meu trabalho, tá bom? E se alguém me chamar alguma vez de metido, é porque é uma pessoa frustrada, é uma pessoa que tem raiva de mim, é uma pessoa que queria ser igual eu sou. Porque agora mesmo aqui, ó, tá vendo aqui, galera? Tem dois colchões aqui, tá certo? Então a minha vida é essa. Parei aqui o Crico, saí carregando aqui colchão pela Praia do Morro. Eu não gravei, mas tá aqui, ó, tá vendo? Dois colchões. Que eu aluguei um apartamento. Um apartamento, ele tem comodidade até seis pessoas. Mas a gente abre essa exceção. E eu consegui o colchão aí pro pessoal. Tá aí, tá aqui, ó. Daqui eu já leio pro outro apartamento e a vida continua. Mas, gente, se você acompanhou até aqui o nosso vídeo, eu vou deixar uma pergunta pra você. Você quer ou não que eu continue o nosso canal? Deixa uma mensagem pra gente. Porque às vezes eu vejo lá o número de curtidas pela quantidade de pessoas que visualizam é muito pouco. Então qualquer canal do YouTube que você for ver, se você puder, deixa um like, compartilha o vídeo se você achar que o vídeo deve ser compartilhado. Que se for porcaria também, você não deve compartilhar. Mas se você pega um vídeo que é bacana, compartilha. E deixa sempre um comentário. Deixa um comentário, porque não custa nada. Você não paga nada por isso. E a galera que manda pix pra gente, meu, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você e a sua vida. E até o próximo vídeo. Ô, vizinha fofoqueira, avisa! Eu tô num suador aqui danado, rapaz. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço.